A gente separou alguns trechos da entrevista, entrevista histórica que a Jovem Pan fez e foi exibida ontem, inclusive no programa Direto ao Ponto, com Mossab Hassan Youssef, o mais conhecido filho do Hamas, ele que é filho de um dos fundadores do grupo terrorista, esteve aqui no Brasil no último final de semana e conversou com a gente, comentando a fala do presidente Lula sobre o grupo terrorista Hamas e a resposta de Israel aos ataques do último dia 7 de outubro. Dá uma olhada. Esse é um ponto muito interessante. Vamos falar um pouco sobre a confusão ou esse erro. Aqui no Brasil, o presidente Lula comparou o terrorismo do Hamas à resposta de Israel. O que você tem a dizer sobre isso? Sabe, se fosse uma pessoa comum, sendo emocional, sem ter todas as informações, eu não culparia essa pessoa, essa manifestação. Não me afetou muito, por exemplo. Mas quando eu vejo um presidente que está no poder e tem por trás dele um serviço de inteligência, um exército, assessores, um governo. Um governo inteiro. Não é qualquer governo. Luz elétrica na sala. E é realmente preocupante, porque estamos falando de uma nação de 200 milhões de pessoas. Isso importa. É um país muito importante. Quando vejo isso, é aí que sei que estamos com problemas. Não sei qual é o objetivo dele. É dar seguimento à agenda global da Rússia ou da China, condenando Israel e sendo favorável ao contrário? Porque, independente da natureza do Hamas, apenas para manter uma posição política, ao custo da verdade, esse tipo de manipulação em que nós comprometemos a verdade em nome de um ganho político, no curto prazo pode gerar alguma coisa. Mas, no longo prazo, você paga um preço por isso. Porque isso acaba saindo pela culatra. Um presidente deveria ser responsável. E, antes de falar uma coisa dessas, ele deveria pensar no que o Brasil seria se um grupo como o Hamas passasse a controlar uma parte do país. Não precisam ser muçulmanos. Poderia ser um grupo de narcotráfico, inspirado pela ação do Hamas e a tentativa deles de sabotar a democracia. Esse é um problema que muitos líderes mundiais não estão prestando atenção. Não estamos falando do Hamas sair do Oriente Médio, pegar um barco e invadir o Brasil. Estamos falando da ideologia do Hamas, a forma de pensar, a agressão, o antissistema, a violência, se espalhando pelo Brasil entre aqueles que são anti-governo, anti-democracia, anti-sistema. Você não vê a bandeira do Hamas apenas em São Paulo. Você vê a fantasia do Hamas em cartéis de droga no México. A violência deles tem inspirado muitos grupos violentos ao redor do mundo. Quando lutamos contra o Hamas, não estamos apenas ajudando Israel com isso, mas estamos ajudando democracias e modelos democráticos a lutar contra o oposto. Muito bem, gente. Está aí um trecho, a entrevista completa. Você pode assistir no canal da Jovem Pan News, que foi realizada com Mossab Hassan Youssef.